Boa tarde, estamos de volta com o Plano Notícias. A Autarquia Municipal de Ensino realiza a aula de encerramento do curso Ações e Noções, Higiene e Limpeza. O curso é voltado para os auxiliares de serviços gerais da rede pública de Poços de Caldas. O curso foi dividido em duas turmas e o encerramento será realizado na Superintendência Regional de Ensino hoje e amanhã. Ao todo, foram oferecidas 80 vagas para capacitação. O curso tem o objetivo de ampliar as oportunidades e os investimentos no desenvolvimento dos recursos humanos adequados à função de auxiliar de serviços gerais. E vamos agora às vagas do Cine de Poços. Desenhista projetista, despachante de documentos, empregada doméstica diarista, jardineiro, motorista entregador, operador de empilhadeira, padeiro, confeiteiro, supervisor de vendas, vendedor interno e vendedor pracista. O Cine fica na rua 15 de novembro, 386, no centro. E o telefone é 3697-3650. O Plano Notícias termina aqui, mas a gente volta ainda no começo da noite com mais informações.